O que é o Coda? A hashtag ainda podem usar, a hashtag é CodaBR19, mas coloca também CodaBR para desencargo de consciência também. Lembrando que o Coda é organizado pela Escola de Dados, é a Conferência de Jornalismo de Métodos Digitais e também é uma iniciativa da Open Knowledge que desde 2013 atua aqui no Brasil. A Escola de Dados foi fundada em 2013 também e o Coda acontece desde 2016 aqui na cidade de São Paulo. O Coda desse ano, como no ano passado, foi desenvolvido em parceria com a Google News Initiative e em parceria aqui com a ESPM. A gente tem uma grande alegria de trabalhar junto à Open Knowledge da Escola de Dados, eu representando a Google News Initiative. Também agradecer muito à ESPM por estar recebendo a gente. O evento também tem o apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, do Volt Data Lab, da Python Software Foundation, do Café Arte e do Consulado Geral da República Federal da Alemanha, em São Paulo, que, gentilmente, foi esse consulado que possibilitou a presença da Helena, que falou de um projeto sensacional aqui ontem. E, durante todas as apresentações que a gente tem aqui no auditório, vocês podem enviar perguntas. É muito bom, a gente tem recebido diversas perguntas nesse site, que é o slido.com, S-L-I-D-O.com. E aí você digita um código lá, que é o G766, e você pode digitar uma pergunta, você não precisa se identificar, ou você pode se identificar. E você também não precisa enviar perguntas, você pode só curtir as perguntas que estão lá e que você mais gosta. E isso ajuda o moderador a escolher quais são as perguntas que a audiência está mais interessada em ouvir. Então, hoje, agora de manhã, a gente vai falar... O tema do painel é transformando jornalistas de dados em gerentes de produtos. E aí eu queria apresentar os palestrantes primeiro, e aí depois... Eu vou apresentar os dois primeiro, e depois eu chamar cada um deles aqui no palco. Mas eu queria lembrar por que a gente trouxe esse tema para o CODA. Algumas pessoas tiveram uma dúvida, mas gerência de produto, por que esse assunto é importante hoje? E a gente tem observado que cada vez mais jornalistas têm executado funções que são relacionadas à área de produto. E isso tem mudado um pouco a forma como a gente pensa jornalismo no século XXI. A gerência de produto vem ganhando um papel protagonista na transformação digital de redações, construindo pontes entre executivos, o corpo editorial, a equipe comercial e a própria audiência. E essa mentalidade de produto é uma habilidade praticada por muitos dentro das redações, incluindo os times de dados. E a gente vai discutir, então, como que o desenvolvimento de produto focado no usuário, que é uma abordagem que nasceu no Vale do Silício, tem ajudado redações e equipes de dados a fortalecerem seu jornalismo, e o melhor, trazer mais dinheiro para as redações também. E aí os nossos palestrantes de hoje, a gente tem a Megan Hoyer, que é a editora de dados da Associated Press, onde ela lidera uma equipe de jornalistas de dados que trabalham como repórteres no mundo todo para contar histórias de impacto que sejam baseadas em dados. Ela também supervisiona o programa da Associated Press de distribuição de dados, que entrega dados limpos e documentados para membros de redações locais nos Estados Unidos para ajudar na cobertura local. E a Megan mora em Washington, D.C., e trabalhou como jornalista de dados no USA Today e como repórter em diversos jornais regionais dos Estados Unidos. Uma pessoa na equipe da Megan, que eu descobri ontem, a Michelle Minkoff, foi uma das pessoas que, há mais ou menos 10 anos, quando eu estava buscando no Twitter coisas sobre jornalismo de dados, a Megan, aleatoriamente, respondeu um dos meus tweets pedindo ajuda, me mandou um e-mail enorme, supercarinhoso, indicando caminhos. E isso é uma característica marcante dessa comunidade de jornalismo de dados no mundo, que é a generosidade, a colaboração. E isso me fala também do nosso próximo palestrante, que é o Aaron. O Aaron é o ocupante da Cátedra James B. Steele, de inovação no jornalismo na Universidade de Temple, na Filadélfia, e diretor do News Catalyst, que é um projeto de 2 milhões de dólares para ajudar empresas de jornalismo local a se transformarem em negócios sustentáveis. Antes disso, ele foi chefe interino e editor executivo do jornal britânico The Guardian, liderando a equipe de produto do jornal, com 200 pessoas, e equipes de tecnologia, além de chefiar o jornalismo visual da redação. E antes do The Guardian, o Aaron passou nove anos no New York Times, onde, dentre outras coisas, lançou um dos primeiros times do jornal focados em produto. E tem uma história interessante do Aaron, que eu conheci o Aaron há mais ou menos dez anos, quando ele foi no editor Abril. Ele foi lá dar uma palestra para falar para os jornalistas lá que ele tinha estudado ciências da computação, mas ele tinha ido para o jornalismo, ele tinha fundado a equipe de dados do New York Times, ou algo parecido. E eu lembro que eu mandei um e-mail depois disso para o Aaron, e ele também foi super generoso, mandou várias dicas de quem eu poderia entrar em contato, e ele falou assim, cara, conversa com o Marcelo Soares, inclusive deve estar aqui, se não está aqui, vai estar aqui mais tarde. E eu era foca naquela época, naquela pessoa desesperada, mandei um e-mail enorme para o Marcelo, falando assim, cara, eu queria muito aprender isso e tal, o Marcelo na época trabalhava na Folha. E aí o Marcelo me respondeu assim, fascinante esse lance de jornalismo de dados, mas quem é Aaron Pilhofer? Eu tinha mandado um e-mail para o Marcelo Leite, e não o Marcelo Soares, Marcelo Leite, grande repórter de ciência da Folha.